Acesse já! André Ceres Moral, Ponto Com É pra dançar! Xê! Erlande Show! O mineirinho dos teclados! Fui em uma festa na fazenda de um vizinho Tinha muita gente boa querendo dançar forró Comemorando o aniversário do patrão Não podia deixar de mão Tinha que tocar forró Fui em uma festa na fazenda de um vizinho Tinha muita gente boa querendo dançar forró Comemorando o aniversário do patrão Não podia deixar de mão Tinha que tocar forró Quando me viu foi aquela animação Me levou lá pro salão pra poder tocar forró Quando me viu foi aquela agitação Me levou lá pro salão pra poder tocar forró Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Até o dia amanhecer Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Aqui neste salão eu não quero ficar só Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró Até o dia amanhecer Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Aqui neste salão eu não quero ficar só André Cedês André Cedês O moral de Ibi Coara Fui em uma festa na fazenda de um vizinho Tinha muita gente boa querendo dançar forró Homem morando o aniversário do patrão Não podia deixar de mão Tinha que tocar forró! Fui em uma festa na fazenda de um vizinho Tinha muita gente boa querendo dançar forró Homem morando o aniversário do patrão Não podia deixar de mão Tinha que tocar forró! Quando me viu foi aquela animação Me levou lá pro salão pra poder tocar forró! Quando me viu foi aquela agitação Me levou lá pro salão pra poder tocar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Até o dia amanhecer Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Aqui neste salão eu não quero ficar só Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Até o dia amanhecer Vamos dançar forró! Vamos dançar forró! Aqui neste salão eu não quero ficar só André Cidês, o Moral dos Paridões Acesse já! André Cidês Moral.com Seu que a minha vida está de mal a pior Sem você perto de mim Eu não conseguirei viver Xerland Show, o Mineirinho dos Teclados Sinto que a minha vida está de mal a pior Sem você perto de mim Eu não conseguirei viver Sinto uma grande dor abalando no meu peito Dessa vez não vai ter jeito Sinto que vou morrer Venha me tirar desse castigo Não deixa acontecer isso comigo Saiba que é por ti que eu estou sofrendo O meu coração já está doendo Eu não vou resistir Saiba que é por ti que eu estou sofrendo O meu coração já está doendo Eu não vou resistir Bati uma saudade louca alucinada De reencontrar com a minha amada Por isso que eu estou sofrendo Por isso que eu estou cantando esta canção Para que ela ouça em algum salão E possa voltar pra mim Por isso que eu estou sofrendo Por isso que eu estou cantando esta canção Para que ela ouça em algum salão E possa voltar pra mim André Cedeas Um mural de Ipicoara Sinto que a minha vida está de mal a pior Sem você perto de mim Eu não conseguirei viver Sinto uma grande dor abalando no meu peito Dessa vez não vai ter jeito Sinto que vou morrer Venha me tirar desse castigo Não deixa acontecer isso comigo Saiba que é por ti que eu estou sofrendo O meu coração já está doendo Eu não vou resistir Saiba que é por ti que eu estou sofrendo O meu coração já está doendo Eu não vou resistir Bati uma saudade louca alucinada De reencontrar com a minha amada Por isso que eu estou cantando esta canção Para que ela ouça em algum salão Para que ela ouça em algum salão E possa voltar pra mim André Cedeas André Cedeas Eu vou sair de casa Eu vou sair de casa Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia Para comigo curtir Depois do rally roll E no meio da madrugada Vou entrar numa balada Vou beber até cair André Cedeas André Cedeas André Cedeas O moral de Ibi Coara É pra dançar Gerland Show O mineirinho dos teclados Eu vou sair de casa Eu vou sair de casa Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia Para comigo curtir Depois do rally roll E no meio da madrugada Vou entrar numa balada Vou beber até cair Eu vou beber Pra esquecer a paixão Que ainda sinto Nesse meu peito ferido Depois sair da balada Vou pro baião Pra esquecer a cachiblema Do perigo Pra quem não sabe Cachiblema é uma doença Que atrapalha a vida De um cidadão Essa doença é causada Pela pinga e pelo chifre Da mulher que se põe com o ricardão Essa doença é causada Pela pinga e pelo chifre Da mulher que se põe com o ricardão André Cedeas O moral dos paridões Eu vou sair de casa Vou cair numa gandaia Atrás de um rabo de saia Para comigo curtir Depois do rally roll E no meio da madrugada Vou entrar numa balada Vou beber até cair Eu vou beber Pra esquecer a paixão Que ainda sinto Nesse meu peito ferido Depois sair da balada Vou pro baião Pra esquecer a cachiblema Do perigo Pra quem não sabe Cachiblema é uma doença Que atrapalha a vida De um cidadão Essa doença é causada Pela pinga e pelo chifre Da mulher que se põe com o ricardão Essa doença é causada Pela pinga e pelo chifre Da mulher que se põe com o ricardão Andres e Deus Andres e Deus Estava na mesa de um bar Tomando cerveja gelada Alô Valmir Verre Vai um forte abraço De Gerlande Show Quando acordei Não encontrei você em casa Estava na mesa de um bar Estava na mesa de um bar Tomando cerveja gelada Me deixou sozinho aqui Me deixou sozinho aqui Dormindo sem saber de nada Quando percebi Quando percebi Você estava embriagada Sofrendo por outro alguém Já esqueceu do amor que te dei Agora quem sofre sou eu Sem saber onde foi que errei E é por isso que sofro É por isso que choro Por não poder aceitar Perder o seu carinho gostoso É por isso que sofro É por isso que choro Por não poder aceitar Perder o seu carinho gostoso André Cedês O Moral de Ibi Coara Gerlande Show O Mineirinho dos Teclados Quando acordei Não encontrei você em casa Estava na mesa de um bar Tomando cerveja gelada Me deixou sozinho aqui Dormindo sem saber de nada Quando percebi Você estava embriagada Sofrendo por outro alguém Já esqueceu do amor que te dei Agora quem sofre sou eu Sem saber onde foi que errei E é por isso que sofro É por isso que choro Por não poder aceitar Perder o seu carinho gostoso É por isso que sofro É por isso que choro Por não poder aceitar Perder o seu carinho gostoso André Cedês O Moral dos Paridões Acesse já André Cedês Moral ponto com Ao chegar em casa Vou ligar o som Toca uma música Toca uma música que fala de amor Abri o volume Pra chamar tua atenção Para que você se lembra o que sinto por ti E que jamais se esqueça de mim E que fique comigo E que fique comigo a vida inteira Essa canção é pra você Tentar me entender Tentar me entender E que possa ficar comigo Entender a voz do coração Quando se fala de paixão Quando se fala de paixão E não é correspondido Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder André Cedês O moral de rir e coara Ao chegar em casa Vou ligar o som Toca uma música Que fala de amor Abri o volume Pra chamar tua atenção Para que você se lembra O que sinto por ti E que jamais se esqueça de mim E que fique comigo A vida inteira Esta canção é pra você Tentar me entender E que possa ficar comigo Entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido É entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Andressidez Ou moral dos paridões Acesse já AndressidezMoral.com Serlande Show O mineirinho Dos teclados Ao chegar em casa Vou ligar o som Tocar uma música Que fala de amor Abrir o volume Pra chamar tua atenção Para que você se lembra O que sinto por ti E que jamais se esqueça de mim E que fique comigo A vida inteira Essa canção é pra você Tentar me entender E que possa ficar comigo Entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido Andressidez Entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Andressidez O moral de Ipicoara Ao chegar em casa Vou ligar o som Tocar uma música Que fala de amor Abrir o volume Pra chamar tua atenção Para que você se lembra O que sinto por ti E que jamais se esqueça de mim E que fique comigo A vida inteira Esta canção é pra você Tentar me entender E que possa ficar comigo Entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido Entender a voz do coração Quando se fala de paixão E não é correspondido Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder Paixão proibida Difícil de entender Como posso amar alguém Que se finge de inocente E não quer corresponder André Cedis O moral dos paridões Acesse já André Cedis Moral Um duco Um duco Um duco Morena da pele Cheirosa Fico incitado Pelo seu olhar Seu jeito Tão atraente É o motivo Por me apaixonar Faço a noite Delirando Com o corpo arrepiando Querendo te abraçar Por você estar tão longe Vivo sofrendo Querendo te amar Vem Por você estar tão longe Vivo sofrendo Querendo te amar Vem Vem pros braços De quem te ama Vem acender Essa chama De quem deseja Te amar Vem Vem que o meu corpo Te chama Rolando sozinho Na cama Te desejando Querendo te amar André Cedis O moral de Ibe Coara Morena da pele Cheirosa Fico incitado Fico incitado Pelo seu olhar Seu jeito Tão atraente É o motivo Por me apaixonar Faço a noite Delirando Com o corpo arrepiando Querendo te abraçar Por você estar Por você estar tão longe Vivo sofrendo Querendo te amar Por você estar tão longe Vivo sofrendo Querendo te amar Vem 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 pros braços De quem te ama Vem acender Essa chama De quem deseja Te amar Vem Vem que o meu corpo Te chama Rolando sozinho Na cama Te desejando Te desejando Querendo te amar Vem 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 pros braços De quem te ama Vem acender Essa chama De quem deseja Te amar André Cedis Vem 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 que o meu corpo Te chama Rolando sozinho Na cama Te desejando Querendo te amar Gerlande Show O mineirinho Dos teclados André Cedis André Cedis Gerlande Show Alô Meu vale do jequitinhonha Vai aí um forte abraço De Gerlande Show Alô Mata Verde Simbora Segura Playboy Que o show vai começar Gerlande dos teclados Tá botando pra quebrar Segura Playboy Que o show vai começar Gerlande Show Dos teclados Tá botando pra quebrar E a mulher anda Arrastando o pé No salão Todo mundo Balançando Só se vê o poeirão E o playboy Só olha de camarote Tomando o isque Gelando Campari Quentão E a mulher anda Arrastando o pé No salão Todo mundo Balançando Só se vê o poeirão E o playboy Só olha de camarote Tomando o isque Gelando Campari Quentão Simbora Alô Alô meu amigo Desce mão Forte abraço Gerlande Show O mineirinho dos teclados André 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 Cedês O moral de Paridões Alô meus amigos De Mato Verde Fica aí um grande abraço Gerlande Show E seus teclados Pra vocês André Cedês André Cedês O moral dos paridões Alô Divisópolis Alô Minara Alô Jordânia Tô chegando Acesse já André Cedês Moral Ponto Com Alô meu amigo Té Simão Vai aí um forte abraço De Gerlande Show Quando chego na balada E solto o batidão E as novinhas vêm Rebolando até o chão E as novinhas vêm Rebolando até o chão Até o chão mamãe Até o chão mamãe Até o chão mamãe E vai descendo até o chão Até o chão mamãe Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe Vai balançando o bobozão Quando chego na balada, que solto o batidão E as novinhas vêm rebolando até o chão Quando chego na balada, que solto o batidão E as novinhas vêm rebolando até o chão Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe E vai descendo até o chão Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe Vai balançando o bobozão André Cedês, o moral de Ibi Coara Até o chão, mamãe, até o chão, mamãe Arrocha, mamãe Acesse já André Cedês Moral ponto com Gerlande Show O mineirinho dos teclados Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial André Cedês, André Cedês Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez do meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Tudo que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô Coração apaixonado Agora eu quero convidar Clarice Jô Para cantar comigo essa música Obrigado, Elanjo André Cedês O mural de Ibi Poara E me falou, foi bom demais Nesse frio especial E liguei nem até demais Te amo e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez do meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esqueceram consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração André Cedês O mural dos paridões Acesse já André Cedês André Cedês O mural ponto com Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta André Cedês André Cedês Ele falou também Que sem mim tá difícil A metade e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda Santaneja Que o DJ topou Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, sei, tá difícil Mas se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Gerlande e show O mineirinho dos teclados André Cedês O moral de Ipicoara Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda Santaneja Que o DJ topou Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É, sei, tá difícil Mas se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Andres e Deus Andres e Deus Acesse já Andres e Deus Moral.com Claro, esse show Ao vivo Olha meu amor Sei que não dá mais pra brigar Me diz por favor Que a vida não vai me deixar Eu tô apenas uma louca por você Minha doença é os filmes Mas vou me jurar Preciso do seu amor Te mostrar como eu sou Confiar em você Sem medo de sofrer Não quero me enganar Minha vontade é gritar Pra todo mundo que te amo Eu não quero mais brigar Com ciúmes doentio Tento me controlar Meu amor Me perdoa Prometo Tenta mudar Pois não quero te perder Sei que senti o mesmo Que eu sinto por você Andres e Deus Andres e Deus O Moral de Ipicoara Olha meu amor Sei que não dá mais pra brigar Me diz por favor Que a vida não vai me deixar Sou apenas uma louca por você Minha doença é os filmes Mas vou me jurar Preciso do seu amor Te mostrar como eu sou Confiar em você Sem medo de sofrer Não quero me enganar Minha vontade é gritar Pra todo mundo que te amo Eu não quero mais brigar Com ciúmes doentio Tento me controlar Meu amor Me perdoa Prometo Tenta mudar Pois não quero te perder Sei que senti o mesmo Que eu sinto por você Andres e Deus O Moral dos Paridões Que eu sinto por você 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 Que eu sinto por você